Boa noite pessoal, aqui é o Alves do canal Alves Foto Doni, mais uma vez aqui na festa de São Pedro de São Paulo A festa muito animada pessoal, hoje é o sétimo dia da festa, a festa vai estar encerrando agora no próximo domingo Eu estou aqui com o Gabriel, ele que é uma pessoa gente boa, pessoa que fala bem Eu fiquei entusiasmado com as palavras bonitas aqui na igreja Gabriel, o que você tem que falar para mim da festa aqui de São Pedro de São Paulo? Graças a Deus, irmãos e irmãs, que alegria falar com vocês Queria falar sobre a festa de São Pedro de São Paulo, um momento alegre que temos em nossa paróquia nesse mês de junho Recebemos várias pessoas, artistas e principalmente fiéis que vêm celebrar a festa de Pedro de São Paulo na igreja As duas colunas da igreja católica Hoje temos os shows, vamos ter no domingo leilão de gado a partir do meio de 30 Que vamos ser lancados, desvelos, animais assados para vocês Quero convidar a todos a vim participar conosco 8 horas no domingo teremos a missa e 19 horas também Todos estão muito convidados Vai ter profissão no dia também? Também no dia 30 vamos ter profissão às 17h30 Saindo aqui da igreja, contornando as ruas dos bairros Todos estão também muito convidados Você está convidado, vem para cá que não, falta bem tempo É todo domingo que termina pessoal Tem vários shows, várias, o que tem de comer? O pessoal está com fome, eles querem comer Tem muitas comidas típicas, bebidas típicas também Canjiquinha, arroz doce, canjica doce Vata dorada, churrasco, macarão na chapa Tem os leilões também diários, pipoca Tem a pescaria para criançada A barraquinha de artes sagras que está revendendo imagens Tocando imagens de santos Então venham participar conosco Ainda temos mais alguns dias de festa Então estão todos muito convidados E o padre? O padre Apolo é aquele que é uma pessoa, gente boa Ele que faz muita questão nesse evento Ele participa também O padre Apolo é uma pessoa muito participativa Nós sempre damos graças a Deus de ter um paroco tão bom Todos os parocos que passaram aqui na nossa paróquia foram bons O padre Apolo também é um deles Uma pessoa incrível, carismática Todo mundo gosta Ninguém tem nada reclamado do padre Apolo Verdade Então pessoal, hoje o Claudinho e Nino que estão tocando aqui hoje Amanhã vai ser o... Amanhã... Acho que... Amanhã Adilson Moreno Adilson Moreno, meu amigo Adilson Moreno Um abraço Adilson Pessoal, eu vou encerrando aqui Um abraço para todo mundo Beijo de coração Compartilha o canal Se inscreva no canal Deixe seu comentário Qualquer outro site da igreja que eles possam estar vendo No Instagram é comunica o Pedro e Paulo E TikTok também E no Youtube é a Paróquia São Pedro e São Paulo Barbacena, Minas Gerais Isso aí pessoal E segue meu canal aí Eu estou sempre todas as festas fazendo os vídeos Tirando umas fotos legal para vocês Sempre lembrando em vocês Sempre pensando em vocês Tudo que eu faço é pensando em vocês Um abraço, fique com Deus Até o próximo vídeo Beijo no coração e fui Abraço aí, valeu Eu já quero agradecer aqui o Gabriel Por essa entrevista Ok Gabriel, um abraço Muito obrigado Deus abençoe sempre Valeu Eu já quero agradecer aqui o Gabriel Eu já quero agradecer aqui o Gabriel Eu já quero agradecer aqui o Gabriel Eu já quero agradecer aqui o Gabriel